Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera, estamos aqui novamente no nosso jogo do dragão aqui, tem os talons, então galera por favor deixa o like aí Porque dessa vez vou mostrar pra vocês um dragão muito da hora, sério eu gostei demais desse dragão, acho que é o meu favorito até agora mano É um dragão, ele tem uma cara de ser bem forte e apelar, mano, vou mostrar pra vocês, a gente tem aqui como vocês sabem a lore do jogo, estou contando a historinha E aqui se vocês forem, aqui pra cima, cadê? Aqui ó, aqui temos, ah não, tá certo, aqui ó, dragões, a gente gravou no vídeo, pra quem perdeu galera, confere aí no canal O vídeo do dragão largata e o dragão de cristal, que é o vídeo de onda, né, e agora vamos pegar esse aqui, o escorpião, né, mano, esse aqui é da hora Ele vive no meu deserto, o mapa que a gente, a qual a gente tem acesso, é o habitat natural dele, né, então vambora, vamos voltar aqui Vou criar o nosso novo dragão, ó galera, deixa, apareceu, ele subiu mano, que isso Olha só galera, vou selecionar ele aqui, ó, já carregou, beleza Ó, vou até clicar em edições aqui, calma, ah, vou voltar aqui em fio galera, ó, vamos ver Esse aqui é o nosso dragão, galera, que bonitão mano, ó, que da hora, esse dragão rapaz, ó, olha que bicho bonito Vou apertar aqui, ó, pra ficar de noite, como é que ele, ó, como ele brilha à noite, mano, ó, o bicho é lindo, hein Caraca, mano, o tamanho dele, você pode reparar, galera, que ele é tipo um dragão com mistura de escorpião E ele não tem uma cauda, né, ele tem três, mano, isso é muito apelado, mano, tá doido Então vamos voltar aqui, como é que eu volto aqui, em back, aí, vamos editar ele, cara Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa cor, eu gostei dessa cor, achei da hora, hein, a corzinha dele Vou deixar a cor padrão mesmo, galera, ó, vamos ver aqui Tá trancado, aqui, é, tem uma coisa que, como eu falei, tá desenvolvimento, né, então tá faltando muitas coisas O jogo acabou de ser lançado, né, então Vamos, vamos adicionar mais spike nele, né, vamos botar mais espinho Posso ver que eu vou adicionando mais acessório nele aqui, ó, mais espinho nas costas Vou colocar esse aqui também, ó, membrana, cara, deixar a membrana meio transparente Eu curto meio transparente cada horinho Acho que até me arraia a listinha, ó, vambora Vamos adicionar mais, fechou, botar mais um pouquinho, tem mais algum, não, tá tudo aqui É isso, galera, esse é o nosso dragão Nome dele, deixa eu pensar o nome, vai ser, sei lá, rei escorpião, mano, é isso, cara Deixa eu ver se funciona, né, é, não, vou, tá, aqui, pronto Rei escorpião, deixa eu dar um salvar aqui, aí, salvo, aí, deixa eu ver, salvou Nome, ah, rei dos escorpiões, vambora, galera, vamos ver se dá pra salvar aqui A corra é meio chata, né, então acaba não, ó, já viu, ah, vou botar que você vai me contar Então vai ser em inglês mesmo, escorpião, vambora Assim, ó, galera, ó, vamos ver se agora funciona, né, mas em inglês, ó, e aí em inglês ele funciona Aí a gente vem aqui, a gente salvar, a gente pode estar alterando a cor do dragão, mas eu não vou até achar padrão, né É, essas cores, opa, deixa eu voltar aqui rapidão, é, mostrar pra vocês aqui Meu Deus, copo, outro, pra carregar, aí, edições, elas podem ver que tem essas cores que estão bloqueadas Mas se eu não me engano, você pode estar gastando Robux pra estar botando outras cores no dragão, né Então você coloca outras cores, né, como você precisa, pode estar alterando a cor do nosso dragão, por exemplo Aqui, ó, a gente pode estar alterando as cores dele aqui, eu acho que não tá indo Não sei agora, secundário, ah, não tá indo sim, ó, tá vendo, tá alterando aqui na frente Bem legalzinho, né, mas eu já fiz meu dragão aqui, deixa eu voltar Esse é o nosso dragão, então vambora, dá play, vamos, o único que a gente tem, que é o deserto Então vambora, vambora Estou no play aqui, carregando já Eita, eita, rapaziada, deixa eu download e save aqui, ó, ó, escorpião, download aqui O cara tem que tirar essa música, essa música aqui, mano, é sério, ó, essa música dá problema, mano O jogo carrega, por favor A gente veio aqui, a gente tirou o som, porque essa música aqui, no YouTube, né, dá copyright, dá pobre, mano Aí nasci, gente, cadê a galera, mano, nasci Ó, galera, como esse dragão é bonito, tá até de noite aqui, caraca, mano Bom, bom que, deixa eu vir pra cá, ó, o desertão mesmo, achei que tá bom, é, que tá bom Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, a gente pode abrir em controles aqui, rapaziada, né Ó, a gente tem vários, eu acho que apertando o R, né, como a gente, vocês sabem, o dragão, ele senda, né Então essa animação da hora é que ele senta Aí tem a outra animação, que ele dá uma deitada, né, ele fica descansando ali E tem mais a R, que ele dá uma dormida, né, ou seja, ele acaba dormindo, né, bem legalzinho Apertando o T, que ele volta ao normal Temos o B também, ó, o jeito que ele fica, ó Tá de noite, não dá pra mostrar muito o que ele tá sob o dragão, galera, mas é bem bonitão, né Ah, deixa eu ver aqui, assustamos, ah, outros, né Olha só, ó, ele abre na asa, olha que da hora, mano Calma aí, gente, dá licença, favor, deixa eu mostrar pra galera aqui o dragão, calma aí, ficar longe um pouquinho A gente tá tacando fogo, ah, galera, não falha, mas esse dragão escorpião, ele tá com fogo, mano Vai legal, eu vou mostrar pra vocês já, já Olha, ele levanta a patinha, acho que quando ele tá ferido, né Tem o B, né, que ele dá um ataquezinho, né, da mordidinha dele Tem o rugido, vamos ver o rugido dele Eita, nossa, gostei, hein Temos outro rugido Ah, um rugido mais fraquinho, de boinha Temos ele pra comer, ó, hum, curtidinha Temos o drink, pra ele tomar água, deixa eu ver Ah, ele tá tomando água, tranquilo Né, e é isso, cara, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ações, ó, tacar fogo, né, como eu vou fazer pra vocês Olha que da hora, galera Nossa, tacar fogo, mano Ah, galera, mostrar pra vocês, deixa eu fechar aqui, ó Ah, calma aí, calma aí, calma aí Fechei Olha, apertando aqui, né, que vocês sabem O H, ele ataca fogo Olha que da hora essa animação É, sério, de verdade, muito bom E, cara, tem um ataque, ele tem um especial dele Que é o J, né, que a gente aperta aqui, ó Ele dá, né, essa caudada aqui Olha que da hora, mano Ele ataca com a cauda, mano São as três caudas do escorpião, né, galera Entrei, olha que da hora Ih, galera, obviamente que ele voa, né, mano Deixa eu ver se ele, vamos ver se ele corre Olha, é rapidinho, mano, até Não vai ter aumento, não Vamos voar, galera Essa animação dele voando, olha que da hora, mano Vamos subir lá por cima, rapaz Vamos embora Vamos subir Subir mais, vamos subir, galera Vamos subir, 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 subir E agora a gente desce com tudo, ó Vamos embora Uh Ó Mano, é muito rápido esse, galera Você não tem ideia Nossa, é muito rápido Que da hora, mano Mano, esse dragão é muito grande Comparado Deixa eu ver se tem outro dragão de outra espécie aqui Acho que não tem outro, né, mano Eu queria mostrar Mas esse dragão é muito grande Você não tem noção Não, esse aqui Ah, tá todo mundo igual Então, acho que não tem outro dragão pequenininho Ó, tem umas barraquinhas aqui Vamos ser ele nada, galera Deixa eu mergulhar aqui É, ele não é feito pra nada Mas tá nadando Tá nadando As patinhas dele traz ali, ó Ó, tá nadando Tá nadando Comparado, galera Ainda não tem, né A gente tá no modo ARP Que vocês podem ver aqui, ó Fim de ARP Ainda tá no modo ARP Porque não lançou ainda o survival, né Tá tudo desenvolvimento Como o jogo é novo, né Também tá faltando muito dragão Vocês viram, só tem apenas três dragões disponíveis Para a gente estar jogando, então Tem os dois que eu já gravei E esse aqui, né Então, galera Isso aqui provavelmente vai ser o último vídeo Até a próxima update Já se eu lançar um novo dragão Eu mostro pra vocês Ah, meu Deus Só sai da água Só sai da água Socorro Ai Bom, galera Cadê a galera, mano? Cadê o dragão de vocês, galera? Junta aqui todo mundo Aqui na barraquinha Quem que é esse aqui? Ah, me fica parado Quem que é esse aqui? Isso aqui é o Efra Escorpião vermelho Ó, que é escorpião vermelho É a mesma corzinha que a minha, né Acho que eu... Uh, ó Que da hora é esse aqui, galera Ó Diego Game Trip Ah, calango Ó, o cara Que tá até de branco Uou, da hora essa caldinha Na perna da frente Tá neon, mano Ó, que da hora Mano, namora Calango Que dragão é esse, cara? Caraca, mano Mano, Diego 3.0, né, mano? É isso, mano Mano, eu gostei Olha isso aqui Não, galera Olha esse dragão Olha o jeito que o calango fez dragão Mano, ficou da hora Eu gostei Parabéns, hein, calango Gostei Ah, que isso Gostei, mano Tudo branco, tudo brilhante Neon Ó, é como falei pra vocês, né É vocês fazendo diversas coisas de dragão Bem legal, mano Que isso, mano Só eu e o O Joey Frye tá padrão aqui Mano, chegou a pintar o dragão E o Delta também Tá ali dentro da barraquinha dele Cadê a barraquinha dele? Cadê ela? Aqui, aqui, aqui Aqui dentro, aqui dentro Eu entro Opa, dá licença aí Ai, é muito Nossa, é muito grande o dragão, gente Pelo amor de Deus Não, acho que ele tá padrão Ah, não Ele pintou os vermelhos com preto, né Ó, que da hora Eu tenho a mão Ó, tudo pretão Que isso, bonitão Vou mostrar pra galera, Delta Eu não sei se alguém conhece aqui Tem um templo, né Que a gente podia visitar ele Bora, para, para Quem sabe onde que fica, mano Para estar amiguinho ali Ele fica Vai lá Pra onde? Calma, mano Pra onde? Vai lá? Então vambora Vai lá Então vambora, galera Esse mapa aqui Tem que ir grandinho, mano Não é pra ter um pequeno, não Dá pra explorar bastante, né Tem umas pessoas por aí Vou mostrar pra vocês uma coisa secreta Não é bem secreta, mas Eu não mostrei pra vocês no último vídeo, né Então vamos aproveitar Pra dar uma explorada Esse mapa aqui Desértico, né, mano Vambora Calma aí, gente Espera aí, ó Tô indo pra trás Calma aí, ó Uh, olha só, galera Que temos aqui, ó Temos na escada Que a gente sobe Olha aqui Mano Que que é isso, mano? Caraca, galera Tem um lingoto Tiago, Tiago, Tiago Vem aqui, vem aqui Onde você tá? Eu sou o pretão Eu sou o pretão Calma, meu dragão é muito grande Aí, calma Cadê? Eu sou Ah, tem esse aqui Ah, tô vendo Não, eu sou o pretão, Tiago Não, pera, cara Eu tô perdido Calma, cadê você? Eu não tô te vendo Tá aqui no chão, Doutor Eu tô aqui no chão Ah, tô vendo aqui O pessoal vai dar like no vídeo? Cadê? Calma, é muito dragão Calma, tá num perto do outro Isso é verdade Aqui, pronto Aqui, ó O pessoal vai dar like no vídeo, gente Que isso? É isso aí, galera Tem que dar like, né, mano É isso aí Exatamente Quer ver, Delta? Aqui, ó, pra você aqui, ó Vou tacar fogo pra você Queima, queima Taca fogo nele E olha só, galera Que eu vi aqui, meu mano Tem essa construção aqui muito doida, né Tá jogando as pedras Ih, eu vi que foi uma coisa isso aqui Olha só, galera Tem uma passagem aqui, né Num túnel Vamos dar uma olhada nesse túnel, hein Caramba Uh, é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera Olha só, nós temos um templo aqui, mano Muito da hora, mano Ai, mano Sai daí, gente Eu sou o rei escorpião Sai fora Ah, né Mel, Mel Não sei nem nada Aí, ó, como é que eu coloquei Como é que eu abraço A minha mãe ainda, né Acho que é Aí, ó Aí, ó, mano Aqui, ó Aqui, ó Rei escorpião aqui, ó Taca fogo Que da hora Ai, como é que tira Ai, pronto Aí, bom Cara, é bem legal esse templo aqui, né A gente tem os locais Como é que a gente tem dragão grande, acho que é Eita, ué Eita Fez isso Dei uma tremida aqui É, tre... Cara, não sei o que é isso Eu falo que é desse dragão escorpião Se ele faz isso Não sei se é verdade Tá tremendo aqui, mano Será que eu saquei um dragão? Será que eu saquei outro dragão? Não sei Mas, mano, galera A gente tem essas passagens na direita Na esquerda, né Que é essa... Se a gente vir pra cá, ó Vocês podem até ver Todo mundo nesse tubo Ele é mais apertado, né Ele é pequenininho Ó, a gente tá passando aqui, ó Basicamente, a gente fica aqui, galera É um local que não tem nada, né Acho que no outro lado é a mesma coisa, né, gente Tem um outro ladinho, não tem? Uma outra passagem pra cá Tem, mas não deve ter muito É interessante, mano É verdade Mas, mano, galera Temos aqui O único que eu vou sentir diferente Tem uma... Essa placa aqui, ó Que que é isso aqui, gente? Deixa eu ver se consigo mostrar Aqui, ó Deixa eu subir aqui Ah, meu Deus Deixa eu subir Porra Ó, galera A gente tem o alfabeto aqui, mano Dos dragões aqui, né, mano A língua dos dragões Ai, mano Ó, a gente tem aqui, ó Os nomes romanos Da hora, mano Isso aqui é o... Você é o meu inverso É o meu inverso É, porque eu sou preto E ele é branco É, é verdade Ai, ai, mano Alguém sabe por que tá tremendo, mano? Que que é isso, mano? É mesmo, mano Nós tava tentando descobrir aqui Qual é o... Ah, aqui não tem nada, não Isso aqui não tem nada Mas bem da hora essa parte do mapa aqui, mano Que que é bacaninha Pega o Diego Ah, tá aqui de bunda Ah, tá aqui de bunda Ah, não sou... Ah, peguei ele Peguei ele Ah, não sou porra Vambora Vai, vai Eu vou, cara Vambora Tchau Vambora Ah, achou o dragão aqui E aí, ó, mano Ó, isso aqui, cara E aí, ó, mano E aí, bro Tranquilo? Ó, gente Esse dragão queria cinza, mano Olha só Cinza mais escuro Fogo neles Fogo neles Então, hein Fogo neles Ó Ai, tô aqui que desafiado Vem, vem, vem Ele quer desafiar? Vem, vem Toma Eu tô aqui de bora Toma Aqui, ó, pra vocês aqui, ó Tomar fogo aí, ó Vai, eu pegou meu fogo Ai, pegou Vem, gente, a dança Vem bora daqui Tá cachoeira aqui, galera Olha só Ai, galera Mas, bom, galera Então, eu vou estar Fazendo esse vídeo por aqui É um vídeo bem rápido Tá mostrando esse dragão mesmo Nessas partes do mapa, galera Não sei o que é aquela tremida Ou chegar dentro do templo mesmo Ou se é coisa do dragão Não faço ideia, galera Um mistério aí do mapa, né Ninguém sabe ao certo Se eu descobrir Eu mostro pra vocês no canal Mas é isso, galera Tá fazendo vídeo por aqui É um vídeo bem simples do dragão Quer falar uma coisa, rapaziada? Eu tenho Ele não vai conseguir descobrir, né, Degrão? Ele não vai Não vai? Que isso, mano Oxe, que isso que eu vou sim Mas, bom, galera Tá fazendo vídeo por aqui, mano Espero que vocês conseguem Me prever bem rapidinho Bem assim pra vocês Como eu falei, galera Vou estar atualizando vocês Assim que já novos dragões Eu mostro pra vocês aqui no canal, né Então, bem legalzinho É isso, galera Quem quiser estar jogando esse jogo aqui Tá testando esses dragões São esses três dragões Primeiro dia de descrição, né É isso, galera Um grande abraço Lembrando que a história é dia 26, né É verdade Mas é isso, galera Um grande abraço Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau